A ciência divina, visando a glorificação da trindade divina E a promoção do reino de Deus entre os homens Assim Deus nos ajude Amém Antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma palavra de gratidão A cada pessoa que de uma forma ou de outra contribuiu para a realização dessa cerimônia de graduação Eu sei que é uma lista extensa de pessoas que dedicadamente devotaram boas horas de serviço voluntário Para a ornamentação do espaço, para promover o coquetel que vai ser servido Obrigado Obrigado